Alô galera, mais uma pegadinha do canal André Romulo, pegadinhas do Brasil. Pegadinha do Luzão É o seguinte, lhe cantou o Lina, unha de fome. Ela é pão duro, amarrada, subida, burrinha. Eu vou dizer que eu tô segurando o lugar dela na fila. Alô? Ô, pedrana Lina, tudo bom? Tudo bom, quem é? É a pessoa que tá segurando o lugar da senhora na fila. Na fila? Aham. Não, não é eu não, meu filho. Aham? Eu sinto muito. Não é eu não, eu tô quieto na minha casa. Ô, eu tô aqui já, a fila tá andando, viu? Quando for pra senhora ser atendida, eu saio e a senhora entra na fila, viu? Eu não, eu não tenho, você procure outra que dê o nome errado. E agora, hein? Ah, eu não tenho nada a ver com as coisas dos outros, não. Eu tô na minha casa, não saí pra parte nenhuma, não mandei ninguém pagar a fila, não mandei ninguém, nada. Ah, tomar, meu filho. Ô, pedrana Lina, peraí, viu? Eu tô aqui segurando a vaga pra senhora, a senhora em casa. Luciano, eu aqui passando calor com o fome, uma demora da bexiga e a senhora ainda vem me esculambar. Não tenho nada a ver com conta de ninguém, com coisa de ninguém, não, que o que você faz é me respeitar, viu? Mas, filha, aqui pra boate, que a senhora não queria dançar, né, né? Ah, eu sou mulher de boate mesmo. Ah. Tome lá, rapaz. Ô, dona Lina, peraí, nós somos amigos, viu? Tu é amigo de quem, rapaz? Você é amigo de quem que eu bem te conheço? Mas a senhora não é dona Lina, né? É, mas não tem, não só tem uma na terra, não. É, mas quando a senhora me ligou, a senhora disse pra eu guardar seu canto na fila, que a senhora ia me pagar. Ô, você vai tomar o na, na imagem, porque você não vai receber pagamento meu, meu, mesmo, não, que se você tornar, ligar, eu mando chamar a polícia. Não, não faço, não precisa chamar a polícia, não, viu? É, pô, me leve de mal. Pô, então me pague pelo serviço. Tu tá me complicando, pode mandar te prender. Peraí, peraí. Ô, ô, já tá o senhor mandando aqui o nome da senhora na fila, ó. Unha de fome, né? Ah, pro inferno, que eu não vá pro inferno, ladrão. Tu não é unha de fome, não? Unha de fome é a mãe e a ego de quem diz irá pro inferno. Não liga mais, não. Se você ligar, eu chamar a polícia. Pô, eu vou sair da fila, viu? Lá não, meu filho, pelo amor de Deus. Lá não, mãe. Tomar na imagem faz mal. Atualmente, doutor, essa unha de fome não tem estabilidade. Aí lá, é nem a carrinha, ali na rua. É o tubo de marco, né? Fiquei carne viva, não é, não, Marisol? Eu não vou ligar de novo, não. Liga, 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 liga. Não, não. Eu estou com cores, oito e roxo. Ah, mãe, eu rio. Alô? Alô? Unha de fome tá aí, tá? Tá, é que tá só pra fazer, vagabundo. Tá pensando que eu não sei o telefone que tu tá ligando, não? Seu moleque, tem bina aqui, viu, seu moleque? Eu já, já, seu moleque, aqui tem bina, eu sei qual o número, já tô já fazendo uns procedimentos aqui, viu? Eu já tô já, eu já tô entrando já bem aqui no, 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 no coisa que você vai se lascar, você vai se lascar. Que eu sei qual o número já, viu, seu vagabundo? Você tá trabalhando, é, 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 com quem, hein, seu moleque? Oi? Liga pra cá não, vagabundo, seu riado, safado. Tu também é unha de fome, é? Tu vai receber a intimação aí, vagabundo. Ela disse que tá entrando no coisa. É, cuidado, que ela quando entra, ela entra até a... A senhora vai receber essa intimação no lugar dele, é? É, liga ou não, já, não. Receba, eu tenho mais um pegado que é monstro. Mas não pode encartar em um negócio desse. Eu acho absurdo a mãe do senhor, tá na frente do senhor e acontecer todas essas minhas. Essa foi a eu segurando o lugar, na fila pra ela, vendo a pessoa em casa, na fila. Ela mandou tomar na imagem. Ela não é mulher de boate. Liga, 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 liga. É ruim de fome, é maçada, a ciirinha, carne e pendura com a mão. Mãe, a imagem da Sônia tá triste. Alô? Ei, eu entrei na boate e botei na tua conta. Ó a unha de fome. Vá dar esse seu c****, seu viado. Sem vergonha. Unha de fome? Você não tá rendendo correto como eu. Não quero lugar em boate. Vai comer desespero, vá. Unha de fome? Vai acabar o telefone. Pessoal da linha choca se escama. Pessoal da linha choca se escama. Pessoal da linha choca se escama. Pessoal da linha choca.